Oi gente, se é a primeira vez aqui no canal, no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou aí falando pra vocês um pouco que eu sei das coisas que eu aprendi também, porque o mundo é feito de aprendizagem e a gente deve estar sempre aprendendo. Eu já falei aqui num outro vídeo, né, sobre a natureza, que elas nos fornecem tudo. E as cores da natureza são aquelas também que nos inspiram pros nossos looks, pros artesanatos, pras nossas pinturas. E olha aqui que lindas essas cores, né, e que agora nesse verão, veja bem, o laranja, o azul, o azul do mar, né, o azul é uma cor primária, né, e o laranja uma cor secundária, e elas se complementam. Olha como é que fica bonito os looks, né, que está em alta agora, nesse verão também, o azul marinho, né, e o laranja. E você olhando a natureza, muitas vezes, o que te chama atenção, o que você gosta, vai ficar legal nos teus looks. Veja bem que o laranja não precisa ser, ó, o laranja não precisa ser todos iguais, pode ser as tonalidades, assim como a natureza, nada, é tudo igualzinho, né, um azul mais forte com laranja, pode ser um azul mais claro com laranja, mais claro, e assim vai, né, olha o jeans como fica legal com laranja, né, às vezes você pode pôr um vestido jeans simples, só com um tênis laranja, uma sapatilha laranja, já dá um toque, né, olha aqui o azul turquesa com laranja, como fica bonito, né, então isso aqui é umas dicas aí que eu também vou aprendendo, porque tudo na vida é aprendizagem, né, olha aqui, é um outro tom, já um pouco mais escurecido, né, mas que ficou bonito, né, olha o laranja com azul, né, e você pode complementar com o preto e com o branco, que são cores neutras, né, eu acho muito legal assim, olha aqui, só o brinco azul, ó, que bacana, né, e muitas vezes, pra você não se perder aí na hora de montar os looks, às vezes, é, ficar em três cores, né, no máximo aí, que eu acho que você corre menos erros, né, tá bom? Fica aí mais uma dica, né, tá, era isso por hoje, um beijão pra todas vocês, e vamos alegrar um pouco a vida.